Música Lembro de você Quando sinto o seu cheiro Uma vontade tão grande Despertar um desejo Até parece mentira Mas ainda te amo Amo Sonho toda noite Pelo nosso reencontro Eu te amo Eu te peço Uma chance Pra dizer Que eu te quero Te venero Meu amor Só você Eu te amo 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 Uma vontade tão grande Despertar um desejo Até parece mentira Mas ainda te amo Mas ainda te amo Amo Sonho toda noite Pelo nosso reencontro Eu te amo Eu te amo Eu te peço Uma chance Uma chance Pra dizer Pra dizer Que eu te quero Eu te venero Meu amor Só você Eu te amo Eu te peço Uma chance Pra dizer Pra dizer Que eu te quero Te venero Meu amor Só você Eu te amo 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 Legenda Adriana Zanotto